Olá meus queridos, hoje é dia 27 de novembro, sábado da 34ª semana do Tempo Comum e nós estamos aqui para a nossa partilha do Santo Evangelho, agradeço a você que segue conosco aqui no canal, que está sempre junto, que está assistindo os vídeos, partilhando, isso é maravilhoso, né? A palavra do Senhor, ela tem que estar como um selo gravado no nosso coração. Hoje é sábado, dia dedicado à nossa querida Mãezinha, então se você puder, reza hoje o Terço, o Rosário, esteja unido a Nossa Senhora, a Coroinha de Maria, o Ofício da Imaculada, são orações maravilhosas que a gente deve estar fazendo com Maria, para Maria, em Maria e por Maria, neste sábado que é dia dedicado a ela. Iniciemos a partilha do Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, os versículos do 34 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus nos pede. Tudo isso que Ele tem avisado vai acontecer. Então, nós temos que estar em oração e vigília. Orai e vigiai a todo momento, a fim de ter desforça. Por quê? Porque não vai ser fácil, serão tempos difíceis. Nós já vemos que estamos atravessando tempos difíceis, né? E mais difíceis ainda do que este virão. E nós temos que estar ali, ó, firmes na oração. Se nós não estivermos firmes na oração e orar a todo instante, como Ele nos pede, olha, ficai atentos e orai a todo momento. É orar a todo momento mesmo. É estar atentos. O que é estar atento? É vigilante. É pedir o Espírito Santo sempre. É terminar uma novena e começar a outra. É estar atento nos detalhes que Deus nos mostra, nos revela. É estar em oração. Talvez você pense, mas Patrícia, como é que eu vou ficar em oração? Eu tenho que trabalhar? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa? Eu também tenho. Eu sou uma pessoa comum como você. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho a casa para cuidar, eu faço serviço de casa, lavo, passo, cozinho, gravo os vídeos, sou professora de música, dou aula. Mas o coração está conectado em Deus. E todo serviço que eu faço, que não exige o meu pensamento, que é serviço mais braçal, por exemplo, varrendo a casa. Eu só varro a minha casa em oração. Varrendo a casa, lavando louça, pendurando roupa no varal. É fazendo serviço e orando. Orando a todo instante. Eu rezo o terço, às vezes eu rezo o rosário, às vezes eu rezo outras orações, às vezes eu deixo o meu celular com algum vídeo do canal mesmo. Uma oração, o terço da batalha, o terço das lágrimas de sangue de Marias, 33 saudações e vou ali rezando. Vou junto. Vou contemplando os mistérios e vou fazendo o meu trabalho. E assim nós vamos nos mantendo atentos. E Santa Teresa d'Ávila nos diz assim. Às vezes você vai estar num momento em que você não pode dedicar o seu pensamento para uma oração. Então você coloca o teu coração naquilo. E o seu desejo já é uma oração. Deus já considera o desejo de estar com Ele uma oração. Então vamos seguir os conselhos de nosso Senhor Jesus e vamos estar atentos e vigilantes a todo instante. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.